Aqui é o servidor dos amigos, entendeu? Aqui o portanto é trairagem, entendeu? Tipo agora, vou pegar mais ferro no Chico. Oxi, você vai falar... Tem que ensinar o Pimbas a fazer gororoba lá pra dar pro Zveno, rapaz. A gororoba, a Pimbas, você vai na... Messias Brundelene continua moralizando por seis meses. Seis meses aqui já aprendi no Itacoisa sobre as casadas e como ter o marido delas. Oxi, o meu marido dela, como assim, você vai tomar no Zveno? Esse ensinamento foi eu que lhe ensinei, não, filho de rapariga. Vai se fuder. Obrigado pelo sexto, porra. Oxi, o cara mandou aqui, já aprendi muito... Aqui seis meses aqui já aprendi muita coisa sobre as casadas e como pegar o marido dela. E como pegar o marido dela, tomaram seu cu. Eu não lhe ensinei isso, não. Arrombado, filho de cachorra, lá ele mil vezes. Arrombado, filho de cachorra, lá ele mil vezes.